Então chama, então chama aquela, chama aquela nossa Chama, 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 é que eles Evita, evita Não, 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 vou fazer melhor Quero chamar o cara aqui agora Chama o Cadu, Cadu, vem pra cá Vem, vem Essa é a feat, essa é a feat, tem que ter Essa vai ser lançamento, fi Fica aqui Oi, oi Essa é lançamento, deve, deve, não é pê do mano, hein Aquele pique Cabrum, fi SD, Scarlett EP, ruas Logo, logo na pista É o bico Pula, pula, pula Dá um pula, filha da pula Trajado de naí Põe atacar a cabeça Pura aqui, pariu Ó EP do Flesos, logo, logo tá na pista aí SD também Vem que vem Brasil Grammy Show Ah, então pula, hein Pula, pula, pula Pula, filha da pula Trajado de naí que pra atacar a peça tá na cintura Vou aplicar na mira, mira Não corre da viatura Meu bonde é pesado passar por cima, então pula, filha da pula Pula, filha da pula Pula, filha da pula Pula, filha da pula Verdade, é um cruz da sagacidade Um dia, eu comentei com meu parceiro Saulo Nós ia ficar muito rico Se estamos, ainda não Mas eu sei que tamo no caminho Trabalho calado, time tá unido E a proposta é propagar o estilo Track, suite, marca, Brasil Top boss, segue o ritmo SD na contenção Fazendo parecer baixo RJ, rajada nas linhas Espaço nós cria E a consequência de tudo é as nota Minota Nas festas tamo cogitado A fila foi grande pra ver com fracasso Que se vai dizer pra vocês Meu bonde tá tipo Lukaku Resgatando as aizes Fortificando minha base Sigo firme Campeão no microfone Isso aqui é tipo esporte pra mim Jokissi boy I missi de grime Ring, ring Ligações de Austin Ring, 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 ring Geez Zé do copo de maluco Rima coisa de maluco Eu tô maluco no pedaço dos jigs Tô cansado Porra, é marinha, é marinha Pô É mesmo Tô cansado Deram papo de maluco Rima coisa de maluco Eu tô maluco No pedaço dos jigs Deixa o maldício maluco Goto de ticnei e meia Ela fica em choque Saber se bandido Lembra o choque do manguinho Fundamento de melhoria pro morador Então vou meter bala pra dentro do opressor SD o fenômeno Dissemina o grame no rio Pio do valor da madame De renegade tem o mel Vem chame De cococó Papo de gangue Caô cagão Nunca viu derramamento de sangue O dinheiro dos escrito Tem sangue e muita luta Meu dinheiro é fruto Real da minha com dentro É ferramda e bom Sesse quem os amigos escuta Tal do fenômeno Duvida de que eu sou vencedor Eu já não tenho mais Tão desse caninha vir atrás Tão fodido na mão do vagabundo O mar tá embalando o bagulho O marbolado surgindo Mas é a max Duvida de que eu sou vencedor Eu já não tenho mais Tão deixa a mulher fugir de baixo Onde o filho chora e mãe não vê Bunchbox também só Monde que ninguém quer ver Põe Pula filha da pula Trajado de Nike A peça tá na cintura Vou aplicar na mira A mira não corre da viatura Meu gosto é pesado Basta pro cima Então pula filha da pula Pula filha da pula Pula filha da pula Trajado de Nike A peça tá na cintura Rombocla Aê, Sena Eurosi Quem tá vendo esse episódio